Eu acho que muito do que a gente fala de IoT, ele é menos tecnologia e mais modelo de negócio. Tecnologia está aí, existem várias, podemos escolher, existe uma prateleira. Você vai escolher o Sigfox, escolhe o LoRa, escolhe o Narrowband IoT, escolhe até outras trocentas de tecnologias proprietárias que existem, que fazem muito bem esse papel. O difícil é você fazer isso de uma forma estratégica, você fazer isso de uma forma escalável, você colocar isso dentro da proporção correta. E é um pouco sobre isso que a gente vai tentar explorar aqui, compartilhando um pouco da nossa visão, da visão da TIN, de como tratar o tema, principalmente dentro desse contexto, dentro dessa arena digital, que é a arena que nós vivemos hoje. E me ensinaram que quando a gente começa a evoluir dentro das empresas, começa a sair das áreas de tecnologia, imagens e figuras acabam funcionando muito bem. É isso, Walter, você que é um cara que transita em todos os... Essa aí é obrigatória. Essa é obrigatória, né? Essa é obrigatória, não pode faltar. Porque a tecnologia é um dos espiões ali dentro do tabuleiro. Mas a gente tem que ver a estratégia como um todo, a gente tem que ver a estratégia dentro do contexto da era digital. Tem que ver a estratégia considerando todas as suas vertentes. E o que é que é essa estratégia, né? Por que o IoT está chegando tão rápido e por que o IoT tem essa... vai ter uma relevância tão significativa? Por uma série de fatores. Alguns, muitos deles tecnológicos. O preço da eletrônica caiu de forma absurda. Então, aquilo que era caríssimo há 10, 15 anos atrás, hoje é peanuts. Então, o chip está muito barato, a eletrônica está muito barato, a eletrônica de base está muito acessível hoje. Isso foi, de fato, uma grande transformação associada ao custo de processamento, que também caiu de forma radical. Eu trouxe alguns dados aqui de algumas compilações bem interessantes, que mostram que custo de sensores, por exemplo, nos últimos 10 anos, talvez não tenha caído tanto assim, mas caiu de forma considerável. O custo da largura de banda caiu 40 vezes, o custo de processamento caiu 60 vezes. Essa é uma das grandes alavancas. Essa é um dos movimentos estratégicos que começam a acontecer no cenário. É um dos fatores que influenciam. Então, está mais simples agora desenvolver sensores. Está mais simples conectar as coisas. Está mais simples colocar máquinas para funcionar com outras máquinas. Associado a isso, a gente teve uma grande mudança cultural, que foi o uso do smartphone, que está presente em todas as nossas vidas. Todos nós aqui temos um smartphone dentro do bolso. Um smartphone carregado de vários sensores. Um smartphone com todas as aplicações, com aquilo que faz parte da nossa rotina. Então, nós tivemos uma grande virada cultural. Uma virada que nos transformou em seres mais digitais. Associado a isso, vem a nuvem. Então, aquilo que eram os data centers tradicionais do mundo de telecomunicação e muitos dos ambientes de TI, quebraram. Deixaram de ser necessário. Hoje você consegue desenvolver aplicativos, você consegue desenvolver aplicativos que combinam o sensoriamento de informações com tomadas de decisões em tempo real, simplesmente usando a nuvem, com custos extremamente acessíveis e com uma grande capacidade. E, combinando tudo isso, temos a conectividade. A conectividade que hoje está onipresente. Está presente em todos os ambientes. A gente está, como setor de telecomunicação, como tecnologia móvel, presente em todas as cidades do Brasil. Boa parte dos distritos. Presente das várias formas possíveis. E esse acaba sendo outra grande alavanca. Se há 10, 15 anos atrás era difícil rastrear um veículo, hoje é bem mais simples. Se há 10, 15 anos atrás as tecnologias predominantes tinham que ser extremamente complexas e utilizando conexões para o satélite, rastreamento para o satélite, muitas vezes transmissão, uplink para o satélite, hoje se tornou bem mais simples. E essa nova arena estratégica, que puxa essa transformação, que puxa a internet das coisas, que puxa principalmente uma nova visão de digital, uma nova visão de modelo digital. E como é que está o Brasil? Aqueles números eram números globais. Como é que o Brasil está dentro desse contexto? Acho que essa transformação digital, de fato, já aconteceu. Aconteceu no bolso de vocês, aconteceu no uso de smartphone, aconteceu na rápida adoção de redes sociais, aconteceu na predisposição, eu diria até geográfica de país, de enfrentar os seus problemas de uma forma digital. Está aí votações eletrônicas, nosso imposto de renda já faz alguns anos que é digital. Está aí no mobile shift, nessa migração desses dispositivos, dessas soluções, da era digital para dispositivos móveis. E esse talvez seja um ambiente até que vai favorecer, vai fazer com que a adoção da internet das coisas se torne mais simples e ágil aqui. Porque a gente tem esse entendimento do que de fato já é digital. A gente começa a ter essa certeza de que essa conectividade, ela funciona e agrega valor. E para um país como o nosso, que tem uma série de carências de infraestrutura, isso é mais do que um desejo, isso é mais do que um valor agregado num serviço, num produto. Isso é essencial. A internet das coisas, ela fala muito mais de produtividade e eficiência do que qualquer outra coisa. Se a gente não começar a ter as nossas indústrias completamente medidas, completamente sensoriadas, com tomadas de ações em tempo real para fazer com que o processo produtivo das nossas indústrias seja o mais eficiente possível, nós daqui a quatro, cinco anos, enquanto parque industrial, estaremos fora do mercado global. Porque os outros países estão fazendo isso. Se a gente não consegue fazer a utilização de sensoriamento, a utilização dessa série de sensores e objetos conectados para aumentar a nossa produtividade, por exemplo, no setor agrícola, estaremos fora desse mercado ao longo dos próximos anos. Os Estados Unidos continuarão produzindo muito mais por quilômetro quadrado do que nós. Então, isso é uma reflexão que passa para o negócio, passa pelo negócio consumer, passa pelo negócio corporativo, mas passa também por um plano de país, passa por entender que a internet das coisas, além de ser um grande habilitador da era digital, é algo essencial, é algo que vai garantir a produtividade, a eficiência, as diretrizes econômicas, o retorno econômico ao longo dos próximos anos. E isso está acontecendo. A vantagem de deixar fazer a apresentação em cima da hora é que a gente tem acesso a dados mais frescos. Não é não, Jordana? Ontem saiu uma reportagem na Folha de São Paulo falando um pouco do ecossistema brasileiro de internet das coisas. E está em ebulição. Está crescendo. Apresentou um número que eu achei impressionante. 140 milhões de objetos conectados à internet no Brasil. Infelizmente, aqui, como foi um extrato do jornal, talvez vocês não consigam ver com a qualidade que deveria, porque acaba sendo uma reportagem que vale a pena dentro dessa reflexão. Ela mostra cases, como o Fukuda comentou, de bueiro conectado, que significa eficiência, significa, por uma cidade como São Paulo, o Rio de Janeiro, mais agilidade na mobilidade urbana. Significa que a gente não vai ter mais regiões alagadas dificultando o trânsito de um bairro para outro dentro de uma cidade como São Paulo. Uma cidade como o Rio, que sofre muito. Significa que você consegue, de uma forma proativa, utilizando sensores de baixo custo, tomar ações que aumentam a produtividade de ambientes urbanos, dessas megacidades nas quais nós vivemos. E Rio de Janeiro e São Paulo são grandes exemplos dessas, de duas grandes cidades de proporções mundiais, e com grande impacto na geração de riqueza de um país como o nosso. Entendido esse novo contexto estratégico, e a Tia tem uma vantagem, ela começou a utilizar como brand o fazer diferente, então a gente pega, aí não precisei de uma foto, volta, utilizei muito mais o logo interno da empresa. Como é que a gente está considerando esse cenário estratégico, como é que a gente está considerando as possibilidades e os caminhos para tentar fazer com que a internet das coisas seja algo factível, seja algo que entre de fato dentro da agenda de uma empresa de telecomunicação. A agenda de empresas do Porsche, de uma Oi, de uma Tin, de uma Clara, de uma Vivo, ela é muito drivada pelo top line, pela geração de receita, pelo faturamento. E hoje, apesar de ter muita discussão, apesar de ser algo que faz sentido para o país, apesar de ser algo que nós sabemos que é inevitável, que é uma transformação, que é uma revolução, que nos tocará enquanto pessoas físicas, mas tocará principalmente todas as indústrias que nos suportam, mesmo dentro desse cenário, dentro dessa certeza, a gente ainda vê pouco valor, porque o arpo associado às conexões machine-to-machine são ainda muito pequenos, porque o valor que esse ecossistema está disposto a pagar pela conectividade é muito limitado. E dentro desse conceito, acho que talvez a palavra-chave é modelo de negócio. Os modelos de negócio têm que ser revistos. E como é que a gente está pensando nessa revisitação dos modelos de negócio? Acho que as operadoras, e a tinha uma delas, a gente tem que parar de falar tanto de machine-to-machine e começar a falar mais de objetos conectados. Porque parecem coisas que significam a mesma coisa, parecem duas visões do mesmo. Mas o modelo de negócio que nos trouxe até aqui, que é o de machine-to-machine, é o modelo que suporta todo o sistema de pagamento, é o modelo que suporta todo o sistema de rastreamento de frota no Brasil, é o modelo que cria muito pouco valor para quem desenvolve e quem garante a conectividade. O modelo de internet das coisas, ele pode ser um novo paradigma, ele pode ser uma nova base, uma nova reflexão sobre como o dinheiro, como a cadeia de valor vai se reverter. E aí sim a gente pode falar de alguma coisa que comece a fazer sentido para um ecossistema como um todo. A gente tem que falar que existe o internet das coisas consumer, a gente tem que começar a entender que existe o internet das coisas business, a gente tem que começar a entender que existem verticais, que são importantíssimas para o país, são importantíssimas para a indústria de telecomunicação como agronegócio, a gente precisa entender que existe dentro desse conceito, dentro desse novo mercado, um espaço para consumo associado ao e-health, associado ao healthcare. Ou seja, não existe um internet das coisas, existirão várias. Na última contagem que eu fiz de verticais, já tinham mais de 15 verticais dentro desse segmento de internet das coisas. Então, a reflexão, e aí aproveitando a destrutura e o Gustavo, a reflexão que nós temos que fazer é quais são as verticais que de fato geram valor, quais são as verticais que a gente consegue mudar a cadeia de valor, que a gente consegue repensar os modelos de negócio. E aí, utilizando aqueles slides que refletem a expressão, a ebulição em sua plenitude, vou trazer uma outra reflexão. Que, por mais que a gente tente catalogar todas as possíveis aplicações, o conceito é muito mais amplo. O conceito... Você não consegue predifinir quais seriam as aplicações. Então, o Ficuda citou algumas coisas, o Gustavo também começou a citar algumas outras coisas. Eu já vi até cenários em que se coloca sensores dentro de remédios, dentro das cápsulas de remédios, para garantir a assertividade do uso daquele determinado medicamento. A pessoa engole o sensor, o sensor reporta, utilizando uma tecnologia como o Bluetooth, que, de fato, o efeito daquele medicamento começou naquele determinado instante, que garante uma grande assertividade na gestão dos tratamentos. Mas, coloco isso como exemplo para dizer que é quase impossível a gente, dentro do setor, dentro da indústria de telecomunicação, tentar começar a prever e definir quais são as aplicações e os usos que se tornarão rotineiros, que se tornarão indispensáveis nessa evolução tecnológica. E é dentro desse conceito que a nossa proposta de infraestrutura, a nossa proposta de telecomunicação, ela passa muito mais por criar um ambiente, por criar um ecossistema que seja favorável à adoção de internet das coisas, do que dizer que a aplicação A, B ou C será vencedora, do que dizer que vai existir uma killer application que vai transformar radicalmente o negócio. Nossa visão é que temos que criar as bases, a infraestrutura necessária para que o ecossistema desenvolva, que os novos modelos de negócios venham e utilizarmos isso muito próximo das startups, definindo com clareza quais são as nossas redes de parceiro, e quais são as verticais que fazem sentido. Definido esse mapa estratégico, devemos, sim, acelerar sobre o conceito de ecossistema, sobre o conceito de exposição de API, sobre o conceito de ter um ambiente em que o desenvolvedor vai fazer a combinação de um sensor A com a aplicação B, utilizar a infraestrutura de telecomunicação para fazer a conexão entre os dois e, assim, criar valor. Ou seja, mudarmos a referência, mudarmos as premissas, ou pelo menos o entendimento do que nós temos hoje do que é a cadeia de valor associado ao segmento de internet das coisas. E aqui, resumindo, porque todos nós já estamos cansados de uma jornada longa, como foi o dia de hoje, qual é a nossa visão? Nós estamos, de fato, em um mundo de mudanças. Nós estamos, de fato, em um negócio que muda. Então, telecomunicação hoje não é a telecomunicação de amanhã, como também não é a telecomunicação de dez anos atrás, sete anos atrás, que era muito boa, por sinal. Mas não é a mesma coisa. O cenário muda. E a gente tem que entender como é que esse novo cenário que começa a se delinear, ele pode ser estrategicamente capturado pelas operadoras. E, dentro desse contexto, a gente acredita que, como alicerces para esse ecossistema, a resposta passa muito pelo big data. Temos que começar a entender qual o valor que cada um daqueles sensores gera, quais são as informações geradas por aqueles sensores. Começar a relacionar essas informações e, a partir dessa relação, dessa combinação, dessa correlação de dados com informação, criar alguma coisa que possa, de fato, diferenciar. Tomar ações em tempo real ou utilizar aqueles dados para planejar de forma mais efetiva infraestrutura, planejar de forma mais efetiva novos modelos de negócio ou avaliar outras oportunidades. A liderança de tecnológica, e a gente vê que essa transição tecnológica exige, sim, que algumas apostas sejam feitas, ela já foi tomada. LTE é Narrow Bend IoT. E aqui o fator escala, o fator 3GPP, o fator alcance mundial, garantirá que os preços serão compatíveis, que os sensores chegarão rapidamente ao mercado, a valores efetivamente sustentáveis, e, principalmente, serão compatíveis com a infraestrutura de telecomunicação já existente hoje dentro das operadoras. E com a grande expectativa sobre a mobilidade. A gente entende que essa interação de coisas, ela não se dará em ambientes fixos, ela não se dará em ambientes restritos. Ela será como é o smartphone. se você vai levar o seu perfil de internet das coisas, você vai levar o seu perfil de pré-configuração da sua casa para onde você for, você vai levar a sua característica medida pelos sensores com você. Então, você tem essa mobilidade associada ao desenvolvimento da internet das coisas. E eu acho que é isso. Obrigado.